Olá família, paz e luz! E o caso Ana Sofia completou 3 meses e muitas perguntas continuam sem respostas. Mas nesse vídeo eu pretendo responder as perguntas e questionamentos mais importantes do caso que muitos estão deixando passar despercebido. Portanto, assista o vídeo até o final e se inscreva aqui no nosso canal. Eu percebi que após a entrevista coletiva parece que o caso esfriou. Não vamos mudar o foco. A pergunta persiste. Onde está Ana Sofia? O que aconteceu com ela? Se foi ela que entrou naquela casa, como ela saiu? Como é que a polícia afirma categoricamente que foi Ana Sofia que entrou na casa e não encontrou nenhum vestígios dela na residência? Não foi encontrado sangue, não foi encontrado nenhum fio de cabelo sequer naquela casa. Eu vi um perito criminal falando que é impossível um crime acontecer em um local e não deixar vestígios ou DNA, mesmo que passe muito tempo e tentem apagar. Não esqueçam que as primeiras buscas na casa foram bem no início e mesmo assim não encontraram nada. Ou será que Ana Sofia foi levada com vida para outro local e sabe-se lá o que fizeram com ela? Uma coisa é certa. A polícia não conseguiu provas para atestar que houve um homicídio naquela casa. A polícia implicou Tiago pelas imagens embaçadas de uma pessoa semelhante a Ana Sofia entrando em sua casa e pelo fato dele ter tentado convencer testemunhas a falarem bem dele. A polícia também afirma que ele tentou apagar câmeras de segurança, mas não apagou. Olha, na minha opinião, sem paixão e sem emoção, todas essas provas o doutor Marcos Alânio pode tirar de letra. Entretanto, a maior prova até agora foi produzida pelo próprio Tiago ao desaparecer. Mas até isso o advogado pode resolver tranquilamente. Eu acho que a polícia tem que iniciar imediatamente as buscas no local onde Tiago desviou a rota na estrada de chão, naquela região de mata que dá acesso ao condomínio onde ele trabalhava. Pois mesmo se Tiago for preso ou se ele se entregar, quem garante que ele vai confessar? Pessoal, a polícia ainda não resolveu o caso. A polícia apontou um suspeito com evidências que podem ser facilmente refutadas. Eu não estou criticando a polícia, pois eles estão trabalhando de forma correta no rigor da lei, no tempo certo da investigação. Entretanto, o caso ainda não está resolvido. A polícia ainda não tem elementos o suficiente para indiciar alguém, quanto mais levar para um tribunal. Porque corre um grande risco de Tiago nunca aparecer e nunca se encontrar o corpo de Ana Sofia. A grande verdade deste caso é que existe muito mais do que podemos imaginar. Você acha mesmo que Tiago viu Ana Sofia por acaso na rua e se escondeu atrás do portão e a chamou? A própria dona Socorro falou que alguém deve ter atraído Sofia para a casa. É muita coincidência, Tiago está em pleno meio-dia olhando pela fechadura do portão e de repente Ana Sofia passa em frente à sua casa, ele a chama, ela entra e o crime acontece. Pessoal, sejamos mais racionais, há muito mais elementos neste caso do que os nossos olhos podem enxergar. Um crime de oportunidade não é bem elaborado assim, de maneira que até hoje a pergunta persiste. Onde está Ana Sofia? O que fizeram com ela? E a polícia não vai iniciar novas buscas por Ana Sofia? Não podemos mudar o foco. O foco é encontrar Ana Sofia e punir os responsáveis pelo crime. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.